Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Mais um fornecedor aqui no meu canal Eu estou no Brás Em um super fornecedor Gente, nesse vídeo O tema do vídeo vai ser Chinelos direto da fábrica Com preço imbatível Vai ter cueca pra vocês Lingerie e acessórios Gente, a loja é demais Pra vocês terem uma ideia aqui, gente As peças são a partir de R$ 1 A partir de R$ 1 Você já compra produto aqui nesse fornecedor Então já deixa aquele like no vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito ainda E deixa o seu comentário Porque é muito importante aqui pra gente Agora sem enrolação nenhuma Vamos direto pra esse vídeo Porque o lojista criou várias ofertas Pra vocês aqui do meu canal Bora pro vídeo Atenção Você que é lojista, presta atenção Quer comprar, vai comprar pra revender Vai ter um kit especial Dia dos pais pra vocês aqui Mas gente, sensacional Com preço inacreditável Aguarda aí, certo? Certo E agora, gente O carro-chefe da loja Que ali os acessórios É fabricante Que são os chinelos Grande sucesso mesmo na internet Porque aqui você compra direto Do fabricante Com preço muito bom E olha a variedade de modelos Pra vocês aqui, gente Inclusive, achei esse modelo aqui Lindo demais, cara Olha que chinelo lindo É chinelo que fala, né? É chinelo Mas olha esse detalhe Maravilhoso Daqui a pouco Vamos revelar o preço Pra vocês Primeiro vamos explicar Como que funciona, né? É grade que fala, né? A grade com 12 peças, tá? Tipo assim, ó Masculina vai 2,37 4,39 4,41 4,42 E 2,43 Vai assim, ó Bonitinho na grade Com 12 peças Com cores Sortida, ó Olha só, gente Isso que é o bom Esse vende muito Esse modelo aqui, ó Esse é o top de venda Ó, demais, certo? Betão, qual o mínimo de compra? Quantas grades eu tenho que comprar Pra receber aqui na minha casa? Comprando 1, 2 grades A gente já envia, tá? Só mandar o C Pra gente tá calculando o valor do frete O frete fica por conta do cliente 1 grade só Ele já envia pra você Então quer fazer um teste aí Na sua loja, né? É, só chamar no WhatsApp A gente faz Eu duvido comprar 1 grade só É, muito barato Mas tudo bem Vamos lá Então esse aqui Que é o carro-chefe Esse aqui, quanto que tá no outro? Esse aqui sai 9, ó Tá vendo? Olha só, macio Gente, 9 reais Os caras vendem isso aqui Por 35, 40 30 reais, ó 9 reais a da casa 9 reais Muito bacana, certo? Esse é o modelo novo da Elisa, ó Também é 9 reais, Betão Ó, são lindos, hein? Lindo, né? Ó, esse aqui é estilo Havaiana, né? Isso Muito bacana Olha as cores que veio no novo Uma novidade Esse quanto, André? Só 9, Betão 9 reais, cara Vai assim a grade Bem sortida, tá vendo? Isso que é o bom Sempre grade com 12, tá, gente? Ó, e também, ó Tem a linha Baby também Olha que bonitinho Que lindo, né? Esse vai do 25 ao 35, 36 Isso é 9 reais 9 reais Tem várias cores Olha essas Que lindo, ó Tá vendo que lindo? Certo Vamos revelar o preço desse modelo aqui Que eu achei sensacional Olha que coisa linda, gente Só 13,50, Betão Ó, isso aqui é a linha Premium, né? Muito legal Isso Quantos, Paulo André? 13,50 13,50, tá? Bacana Lembrando que a linha Juvenil Que é a fabricação nossa Olha só que top Só 6,70 6,70? 6,70 Ó, pra começar, ó Pega uma grade dessa Uma masculina Pega a feminina aqui De 7 reais Olha só Antiderrapante, ó Tá vendo? Não vai dar nem 400 reais Três kits de chinelas Sem dúvida E me impressiona muito Aqui na lista de acessórios A variedade de estampas É muito, gente É muita coisa Rasteirinha, ó Esse modelo tá 15 reais Era 17, hein? Tá em promoção Aqui tem um painel legal de rasteirinha Vamos mostrar aqui, gente, ó Gente, ó Essa rasteirinha aqui Custava 14,50 Tá pro 12, Betão 12 reais 12 reais 12 reais E vai na grade bonitinha Olha só que top, ó Olha que lindo, gente 12 reais também, essa? Eu gosto disso aqui, ó Que tem isso aqui, ó Com o vestidinho Fica top Verdade mesmo Essa era 17, tá pro 15 Tem essa aqui, ó Moda veirão, tá vendo? 14,50 Quem não gosta da bolinha Tem assim, ó Mais neutra, tá vendo? 13,50 Olha aqui, ó As cores dela Ó Fabricação nossa Olha as cores, que top, ó Vários modelos diferentes Pra vocês Preta, azul A partir de 12 reais Rasteirinha aqui na Elisa Acessórios A partir de 12 reais Certo? Para tudo Novidade pra vocês Aqui na Elisa Acessórios Inclusive O dono da loja Acabou de baixar o preço Pra vocês, tá? Que é esse produto aqui Que é meia calça Calça fio 80 Bem quentinha, gente Ó, dá uma olhada Na qualidade Que produto com qualidade São dois modelos, né, André? Tem com pé E sem pé E sem pé Tá vendo aqui? É o mesmo preço? 12 reais Será 13? Então, era 13 reais O dono da loja falou Não, pera aí, ó Baixa aí pro canal do Beto, né? Então quer dizer que o kit Beto Vai sair 144 reais 144 reais Quanto que é agora mesmo, Andréia? 12, né? 12, era 13 Era 13 Agora é 12 Ó, mais um produto Pra você ganhar dinheiro Só aqui na Elisa Acessórios, né? Olha a qualidade Pega aí, Beto Ó, vamos esticar aqui pra vocês verem Ó como tem elasticidade, gente Ó, tá vendo? Certo? Não fica de fora Só 12 reais Barato demais É por isso que eu adoro gravar aqui, gente Porque toda vez que eu gravo aqui Tem queima de estoque pra vocês, tá? Como, por exemplo Presta atenção, né, Andréia? Nessa oferta aqui, gente Peça sapatia de quanto, Andréia? Gente, eu tô até que vergonha de falar o preço Tem chinelo de 12 De 9 Até de 14 reais Só 5 reais, Beto? Certo? Mas é um kit mesclado, né? É, vai mesclado Vai infantil Vai masculino Vai feminino, tá vendo? Ó Olha esse que top aqui com brilho Gente 4,99 5 reais Qualquer um desses rondeiros aqui, ó Vai assim sortido Olha esse que lindo Olha só 5 reais Pega, tem infantil aqui, André? Tem infantil também, ó Deixa eu dar um infantil pra mostrar pra eles, ó Ó Olha que legal Tem menino, menina, tá vendo? Olha esse aqui também, ó Que top, ó Ó, juvenil Gente, isso aqui normalmente é 9, 8 reais Apenas 4,99 É um kit, vem quanto? Olha esse aqui, ó Uma grande, né? Esse aqui é masculino Esse aqui custa 10,50 Vai pagar 5 reais Olha o kit, ó Olha só É bem mescladinho Gente, perde rápido Porque até durar uns estoques, né? Ele é sem troca, tá? Ó Gente, só aqui na Elisa Acessórios Você vai comprar aqui um kit Tá? Uma peça pela outra Apenas Só 5 reais 5 reais, cara Todas as promoções que eu mostro pra vocês de queima É sucesso É sucesso Absoluto E pensa que acabou nada, gente Dá uma olhadinha aqui, ó Ah, essa aqui, Beto Gente, ó É calçado de plataforma, né? Prataforma Ela custava 16 reais Ó Gente, queima de estoque Apenas 4 reais 3,99 Tem outras cores, André? É preta É que tá no estoque ali embaixo Tem preta Tem preta, beche Vinho Vai cura e sortida, tá? Do 34 ao 39 Você não tá ouvindo errado, hein? É 3,99 3,99 Lembrando Aquecei só no inverno Lembrando, gente Até durar os estoques Tá bom? Gente, eu vou começar Por uma oferta aqui Que é por tempo limitado Até durar os estoques Isso mesmo Inclusive o preço especial Pra vocês aqui do meu canal Que são cuecas infantis, tá? Olha o preço, né? Vamos mostrar um pouquinho da qualidade Qualidade Forro de algodão Aqui o forrinho, ó Três costuras, ó Secar produto com procedência Pra vocês Vai embaladinho assim Separadamente Do P ao GG Do P ao GG? Isso Certo Ó, oferta Relâmpada Tá vendo, ó Certo? Gente, essa promoção Tem um detalhe Diferente pra vocês aí Vocês vão ter que fazer print Do preço que eu vou passar pra vocês Porque baixou pra vocês No meu canal, não é, André? De 6, Beto Por 5 reais Ó, de 6 reais Que já tava barato Por apenas 5 reais, tá? Então tira a print aí E mostra pra Andréia O valor dessa promoção Que não vai dar pra quem quer, gente Aqui, ó É até durar os estoques Beleza? E aguarda aí Que na sequência Durante o vídeo Vai ter as cuecas adulto Pra vocês aí, tá? Eu quis dar um destaque Pra essa promoção Porque ela está sensacional E agora Chegou a hora De mostrar pra vocês Na verdade De apresentar pra vocês Esse super kit aqui Especial pro Dias dos Pais Tem um descontaço Nesse kit, hein? Ao todo São quantas peças aqui, Andréia? 72 peças, Beto 72 peças Certo? Ó, pra vocês terem uma ideia Uma carteira dessa aqui, ó Gente Olha que carteira linda E vai na caixinha, tá, Beto? Isso, ó Isso que é importante De couro Tá vendo na caixinha? Preço normal Pra vocês terem uma ideia Aqui na loja Ela custa R$13,50 Ou R$13,50, né? Ó, vai ser pra vocês A R$8,70 Uma carteira dessa Dentro desse kit aqui Só pra vocês terem uma ideia Então, o kit Ele vem Carteira, né, Andréia? 24 cintos 24 cintos É masculino? Masculino Ó, dupla face Dupla face Usa marrom Usa preto Certo 12 bonés 12 bonés 24 chinelos Tem esse modelo que tá top Olha só, Beto Ó Esse modelo, por exemplo Aqui na loja Quanto ele custa? R$10,50 R$8,70 Vai sair nesse kit, tá? Ó, mais um modelo aqui Legal pra vocês Inclusive essa linha nova, né? Que você falou Nova de novo R$8,70 R$8,70 É um combo legal, gente 72 peças pra vocês Cada unidade R$8,70 Certo? Vale a pena, né? Demais Agora vamos revelar o preço do kit Dias dos Pais pra eles aqui, ó Gente, ó De R$708 Por R$626,00 De R$708,00 Que é o que daria Esse total aqui Com desconto especial Pra vocês aí R$626,00 É muito barato R$626,00 Só aqui na Elisa Acessórios Eles têm uma ideia dessa Ó, vamos bolar um kit especial Pro Dias dos Pais aí, gente Então vamos aproveitar Pra ganhar dinheiro Porque esse kit aqui, ó Vai te dar uma margem de lucro Muito bom, né? Essa carteira aqui Dá pro cliente vender A R$35,00, Beto Vai pagar R$8,70 No kit É muito barato Pessoal que vende aí Nos marketplaces Olha que produto legal Pra você vender na Shopee Mercado Livre Ó, vários modelos Não é só um modelo só, não Vai vários, ó Aqui é top, ó Tá vendo, ó Ó O couro R$8,70 no combo Bom demais, gente Então, ó Kit Dias dos Pais Não perca essa oferta, tá? R$626,00 De R$708,00 Por R$626,00 É muito barato, ó Bom demais Gente, ó Outra promoção Inacreditável Eu ainda não acreditei No preço que ela me passou aqui Corta-vento, né, Beto? Porque é barato demais Ó Queima aqui de corta-vento, gente É só enquanto durar os estoques Tem poucas peças, certo? Já gostou da promoção? Já pede agora, né, André? Do P ao GG Ó, corta-vento Do P ao GG Tem a toquinha Quantas cores, André? Três cores Três cores, tá? Preta, marinho E chumbo Certo Vamos lá, ó Corta-vento Com zíper Toca Tudo certinho Pra vocês Inacreditável O tamanho é? Do P ao GG Do canal do Beto De quarenta e cinco Só trinta e oito Beto Gente, trinta e oito reais Esses corta-ventos aqui Lembrando Tem poucas peças, tá? Gostou da promoção? Já pede agora mesmo Beleza? Gente, esse produto aqui É campeão de vendas Aqui na Elisa Acessórios, tá? Todo vídeo Eu gravo pra vocês aqui E vende demais Porque o preço Desse produto aqui É inacreditável Qualquer um desses conjuntos aqui André, vamos mostrar pra eles A qualidade Tira o plástico aqui Pra gente mostrar pra eles Ó E variedade de estampas Gente, olha a qualidade Disso aqui Tem calcinha larga E tem fio, tá? Só Oito e nove e nove e nove reais Oito e nove e nove e nove reais Acima de doze E lembrando E lembrando Se comprar cento e vinte peças Você vai pagar oito reais Beto Ah, entendi Tem que ser no mínimo uma dúzia Então, né? Passar em nove Certo Mesmo assim, André É barato demais Agora a qualidade, né? Olha só Tem estampado, tem liso PMG e GG Então, quer dizer Você tá procurando um produto Pra trabalhar Pra vender de pote em pote Pra vender pros conhecidos E ela que pode tomar Onde ela quiser, tá? É, né? Eu quero tudo GG Eu te mando tudo GG Que legal, cara Quer dizer, com quanto? Uma dúzia sai a quanto, André? Cento e oito Cento e oito reais Você começa a revender Olha esse rodozinho, querido Olha a renda, tá vendo? Ó, essa aqui já é mais fiozinho Tem fio, tem mais larguinha Barato demais Vai de acordo com o cliente Não é à toa Que é um grande sucesso de venda Toda vez que a gente mostra Olha que lindo esse aqui, gente Sensacional, né? E aí tem um outro tipo, né? Tem, com mais renda Com mais renda, né? Olha só que lindo, gente Ó Olha que top Olha só Ó, o povo deve estar pensando Em casa que é uns vinte e cinco reais O atacado Não é É dezoito Não vou adorar não Ah, falei Mas tá bom Dezoito reais, gente Olha só que top Olha a qualidade, galera Ó Sensacional Tem assim, ó Top Tem várias modelas Tudo com tag bonitinho pra vocês Cara, sensacional, viu? Não é à toa Que é sucesso absurdo mesmo Quando a gente grava aqui Certo? Como chama essa linha aqui, Andréia? Minha Premium Minha Premium Então pra você diferenciar Top de luxo É, né? Top de luxo Minha Premium É só Identificar direitinho aqui Que você faz o seu pedido Certo? Olha que lindo Eu mostro esse aqui pra ele? Rapidinho Olha só que coisa linda, gente Top, né? Muito legal Dezoito reais Olha a calcinha, gente Ó, como é top Olha só, cara Dezoito reais É rindo, ó Eu fico bobo com a qualidade Dessa cueca secar aqui Masculina É simplesmente sensacional Vou mostrar na prática pra vocês Andréia tá com os modelos aqui, gente Olha só, gente Tem lisa Estampada também Olha o acabamento Vou mostrar o cois Dar um destaque Olha que lindo É cois que fala, né, Andréia? Olha que coisa linda, gente Olha a qualidade desse material aqui Melhor ainda é o preço, tá? Nós vamos revelar pra vocês Forro de algodão Que é o importante Forro de algodão, né? Três costuras Ó, pode puxar que não vai soltar Tem lisa também Olha esse detalhe Show, tá vendo? Certo? Você deve estar pensando Ah, uma cueca dessa deve ser uns 10 reais Nada disso Barata aqui, né, Beto? Pode revelar, Andréia Gente, 6 reais E o bom 5,99 Que ela vai assim, baladinha Individualmente, ó Verdade Bom detalhe Bem lembrado, hein? Olha como ela vai pra vocês Bonitinha Olha como valoriza aí o produto Na sua loja Pra você revender, cara Valoriza demais 5,99 É barato demais Vai do P ao GG Fala assim Ah, Andréia Eu quero só GG 12 peças A gente envia só GG Bacana Você que escolhe o tamanho Tem loja que obriga a pessoa A levar um pouco de cara 2 P, 4 E, tal Não, você pode escolher o tamanho Bacana demais, gente E aí tem outro modelo aqui Que é a Pitbull, né? Vamos mostrar pra eles, Andréia Gente, ó Tem estampado Tem liso, ó Vamos abrir uma vez aqui Ó Também de qualidade boa Pitbull Muito boa Muito boa mesmo, cara Olha só Também tem liso a Pitbull Olha o detalhe Nossa Olha o detalhe da cueca, gente Barato também, viu, Beto? Produto com procedência Você compra tranquilamente Revente Não vai te dar dor de cabeça, né, Andréia? Isso, vai chegar a hora dos pais, né? Aqui, suas vendas Comprando cueca A partir de, ó Juvenil Já começa a preparar o estoque, né? 7 reais Isso mesmo Bacana Quanto ela tá custando? 7 reais, Beto 7 reais 6,99 Essa cueca com Essa qualidade toda Vamos abrir essa aqui, ó Pra mostrar pra ele Bonita a cor, né? 6,99 7 reais, galera Gente, olha só Que top Olha que cueca bonita Olha o quals dela Certo Por exemplo O cara quer fazer uma compra Só de cueca Qual que é o mínimo? 12 peças 12 peças Já envia? Fica 84 reais o kit com 12 Muito bom, cara E a outra 72 Bom demais E é claro, né, gente A gente não pode esquecer Chegando o inverno Olha um produto aqui Que você vai ganhar dinheiro Na revenda Que são toucas, tá? A Elisa Acessórios A gente tá com uma coleção Enorme de modelos De touca pra vocês Tem adulto Tem infantil E vários modelos Diferenciados Todos com muita qualidade Como você está vendo aqui Tá bom? E pra falar melhor pra vocês Ninguém melhor que a André Aqui da Elisa Acessórios Seja bem-vindo Berto, a nossa loja Nós estamos com a promoção De inverno, gente Vamos aquecer esse inverno Touca a partir de 8 reais Vamos lá, Berto A partir de 8 reais Você não viu errado Uma touca bastante popular Que vende pra caramba Tá, essa aqui, né? Só 8 reais, Berto 8 reais Ela tem outras cores, André? É só preta Só preta, tá Isso Olha, touca aqui vende muito bem 8 reais Bastante, vou pular Aqui, diga pra ganhar dinheiro, hein, André? Isso, olha Tem uma touca que era 13 reais Tá por 11 reais Vamos mostrar pra gente aí E essa daqui Vai assim, bem tostida Olha só Essa aqui Olha só Trabalhadinha no... Olha só que linda Show, né, Beto? Cara, tudo com muita qualidade Gente, 11 reais De 13 pra 11 reais E essa aqui, ó 16 pra 13 Olha por dentro, Beto Ó Nossa Top, né? Sensacional Gente, importante, ó Aqui é de 13 pra quanto? Não, 16 pra 13 reais 16 pra 13 Então faz print, tá? Isso Que esse preço é pra vocês aqui Do meu canal Então, ó Na hora que chegar aqui na loja Você fala André, ó Eu quero aquela touca Que era 16 Agora tá por 13 Tem outra também Uma de promoção Essa aqui que é a... Ai, eu esqueci De 15 por 11 reais De 15 por 11 reais, ó Vamos ver isso aqui mesmo? Eu esqueci A Ted A Ted, né? Tá vendo muita blusinha É, ó Essa é bem quentinha, né? É quente Gente, ó De 15 por 11 reais Só que não é isso, né? Muito bom Importante, gente Tira print aí Fala com a Andréia, né, Andréia? Olha só De 15 por 11 reais Por 11 Essa aqui de quanto? Tá 16 De 16 por... Era 19 É? É Essa aqui era 16 Tá por 13 É, só que nós falamos certo aqui? Falamos, falamos Falamos no começo? Falamos Então tá bom Então só voltar aqui Vou cortar, tá? Tá Então, ó Outro desconto aqui Essa aqui era quanto, Andréia? 19 19, agora 16 Olha só, hein, gente Quanto desconto pra vocês aí do canal Por isso que é importante Você falando Tira print aí Pra vocês poderem comprovar certinho Essa tá 13 De 16 por 13 Olha a qualidade dessa touca, gente Impressionante Essa cara que você abriu, né, Andréia? Olha só E só o forro por dentro Deixa eu abrir você Olha só Que top E bem feita Que qualidade Qualidade Essas toucas aí, tá? Então, pessoal Precisou comprar touca no atacado? Quer trabalhar com touca pra revender? Elisa Ancestórios Não tem outro lugar, tá? E aqui é só alguns modelos pra vocês Que tem muita variedade Que tem muita variedade Tem juvenil, adulto, a base que é pra fazer doação pra 8 reais Touca de 16 por 13 É só aqui na Elisa De 15 por 11 Vem pra cá Tem luva também aí, Andréia? Tem luva Vamos mostrar bem? Tem aquelas toucas, sabe, que mexem no celular? Ah, vamos lá Olha que top Ah, essa é aquela famosinha lá, né? Isso, que mexe no celular Que bacana Quanto tá essa aqui no atacado? Essa tá 12 12 reais 12 Mas tem essa aqui também que é com o fim Bacana, olha que linda, gente Ó, cores diferentes, né? Ó Ó Mas assim o que? Tá com 12 peças É com 12 peças de pacote, ó Pacote com 12 peças, tá? É isso aí, vamos lá Tem assim também, é pra 8 reais Olha que top Assim pra 6 e... Ó, adulto 6,50, Beto 6,50 6,50 Ó, que linda essa aqui, gente Linda, né? Aham Tem essa aqui, ó Que serve pra motoqueira também Sabe quanto? 7 reais Nossa, o material dela é diferente, né? Ó, que legal Bacana, meio que emborrachada aqui, né? Bem legal Quanto é essa aqui, Andréia? 7 7 reais Tem a linha B, pra ser assim, ó Agora, ó Luvinha infantil pra vocês aí, ó 5 reais 5 reais O pacotinho sempre com 12 Isso Por exemplo, se na minha compra aqui na loja, Andréia Eu quiser pegar 6 luvinha dessa E 6 reais, essa pote mescal Ou é só um pacote? Só um pacote, né? Então tá bom Então, gente, ó Pacotinho sempre com 12 aqui, tá? No mínimo um pacotinho com 12 unidades, tá bom? Cara, aqui na lista de acessórios Você investe o seu dinheiro E tem um grande retorno, certo? Gente, aproveitando essa linha aí Que nós estamos falando de inverno, né? Mais um produto que você tem que ter na sua loja aí Se você trabalha com revendas Que são essas meias aqui, né, Andréia? Isso, meia de lãzinha, gente, ó Olha lá por dentro Olha só Isso aqui é sucesso demais Nessa época de inverno Tem mais folhinho também, ó Olha Só 14 reais Por dentro também é quentinho Olha só que show 14 reais, Andréia? 14 reais Olha que bacana Isso aqui você vende tranquilamente aí, gente Dependendo da região que você tiver Até 30 reais 40 30 reais, tá? Se for loja de shopping 50 reais você vende tranquilo Isso mesmo Também tem a linha Baby Pra criança, tá vendo? A linha Baby é quanto? 13 13 reais Eu falo Baby é até o 35, tá? Cara, isso aqui é sucesso demais nessa época Tem que ter, né, gente? Bom demais, hein, ó Mais um produto da Elisa Acessório pra vocês E agora pra vocês, gente O especial meias, tá? Tem meio infantil Tem meio adulto Masculino, feminino Muito legal Vamos mostrar pra eles, Andréia? Isso, né, vamos lá Ó, tem a linha Baby Sai 15 reais o kit com 12 15 reais o kit com 12 Com 12 Certo? Olha, ó A variedade, certo? Tem a linha Juvenil Que vai do 2 ao 4 Até do 10 ao 12 Fica 22 22 reais 22 reais Tem menino E tem menina Nossa, que coisa linda, gente Show, né? Show demais E adulto, Andréia? Tem cano longo, ó Pra 28 Só casto Pra 22 Pra 22, né? Ó, gente Variedade de estampas Não falta aqui, tá? E aí eu tô sabendo Que tem uma promoção especial Tem poucas Até durar o estoque Só 18 reais Tem 12 e meia Só a feminina, no caso, né? Só a feminina Olha só Tem 12 e meia 12 e meia, 18 reais 18 reais, Beto Muito bacana, gente Ó, barato demais, hein? 12 e meia, apenas 18 reais Muito legal Até durar os estoques, tá, gente? E lembrando Só pras meias femininas Só a feminina Beleza? Gente, voltando aqui pras tocas A Andréia tá me mostrando aqui Que tem tocas juvenil também, né? Tem, a baby Juvenil, ó Com o pelinho por dentro Que coisa linda Olha só Show, né, Beto? Quero ver nos quentar uma toca dessa, né, gente? Olha que legal Olha só, que bonitinha Pra acompanhar Coisa linda, hein, meu? E quanto tá custando no atacado? 16, assim, ó 16 reais, ó Olha só Essa aqui é 16 reais Esse aqui é adulto Só pra mostrar uma variedade pra vocês Essa aqui é 13, Beto Olha que bonita Essa masculina 13 reais 13 reais Bacana Essa é 13 Essa aqui também é 13 Olha que show Olha por dentro É bem quentinha, tá vendo? 13, 13, 13 Muita variedade de toca pra vocês Isso aqui, tá? É só que Novidade pra vocês, então Sobrinhas no atacado As sombrinhas que falam, né? Sobrinhas e guarda-chuva, né? E guarda-chuva também Vamos mostrar pra eles aqui A qualidade do produto, André Rapidinho Esse aqui é aquele que é Com proteção Com proteção ultravioleta Pra raio ultravioleta, né? É, isso aí Olha que top Bem repossado, tá vendo? Ó, muito legal Tem variedade de estampas Tem Certo? E como que compra? É por 12, André? Isso, acima de 12 pés Vai pagar 15,50 Acima de 12 peças Isso Me diz uma coisa Se o cliente quiser comprar, por exemplo Uma caixa fechada de sobrinhas Vai pagar 12 reais, Beto? 12 reais, né? 12 reais De 15,50 O 12 reais E vai cor sortida Tudo embaladinho assim, ó Bonitinha, tá vendo? Aham A caixa vai com 60 peças E agora vamos pros preços, gente Dos guarda-chuvas aqui Lembrando que aqui é só Algumas estampas Que nós separamos pra vocês Mas são muito mais estampas aí Tá bom, gente? É só consultar aí o catálogo Da Elite Acessórios Esse também, ó Também não Olha que top Esse aqui, ó Esse é show, gente Também aquele raio também É, né? Esse aqui, acima de 12 peças Vai pagar 16 reais 16 reais Beleza Esse também dá pra comprar De caixa fechada? Dá O preço abaixa lá embaixo, gente É, né? 13 reais Beleza Esse aqui vem 60 peças Numa caixa, né? Esse aqui vem 36 E esse vem 36 Beleza? Então, a guarda-chuvas Também tem aqui na Elite Acessórios A partir de 12 reais Mais oferta especial aí Pra você ganhar dinheiro Gente, aqui agora Chaveirinhos, né, Andréia? Ó, esse aqui era 2 reais Tá por 1,50 Chaveiro de 1,50 Tá por 1,00, gente É muito barato O quê? 12 reais a dúvida aqui? Isso aí, 1,00 Caramba Barato demais, tá? Tem mais aí de 1,00 Pra gente mostrar pro pessoal? Tem, tem esse modelo assim Tem esse modelo de 1,00 Tá vendo? 1,00 barato Olha aqui dali, ó De Paris Que bonito Esse aqui é 1,00 também? 1,00 também Caramba Olha só que legal, galera 1,00 Chaveirinho aqui na Elite Acessórios Esse aqui tava quanto, Andréia? Tá por dia? Tava 2 Tava 2, agora tá 1,50 1,50 Fica 18,50 Muito bacana Certo? Então, ó Chaveirinhos aqui na Elite Acessórios Você também encontra com preço Embatido Olha esse que bonitinho 1,00 também, ó 1,00 também 1,00 Olha só que coisa linda, ó Certo? Lindo, né, Beto? Demais Que chuchinha Essas aqui, ó Vem 12,6 Esse aqui, ó Só 15,30, Beto Olha que top São 12,6 unidades, ó É, olha É reforçado Ó Tá vendo? Dá pra só vender a 5,00 Quanto tá saindo até casa? Você falou? Esse aqui é 19 19,00 Esse é 15,30 Esse é 15,30 São dois modelos aqui Aqui vem as bolinhas, ó E esse é básico Liza assim, tá vendo? Pra usar Certo Assim, 16, juvenil Bom demais, hein, galera Pessoal, então é isso, ó Elisa Acessórios O contato tá na tela aí Tá na descrição do vídeo, né, Andréa? Isso, é só chamar a gente no zap E pode fazer pedido a partir de agora, certo? Isso mesmo Só chamar Vem pra eles Obrigado, Andréa Obrigado você, Beto Até a próxima Até a próxima